A nossa receita de hoje é uma baba de moça que dá pra você rechear seus bolos e também confeitar, fazer trabalhar com bico. É uma delícia e super fácil de você fazer. Na panela eu coloquei 260 gramas de açúcar. Deixei ali e coloquei também, não liguei fogo, tá? 180 ml de água, certo? Coloquei uns 4 ou 5 cravos e coloquei 2 ramas de canela. Sabe essa canela em pau, né? 2 ramas de canela. Eu mexi bem com o fogo desligado. Daí, depois de bem mexido, que eu liguei o fogo e deixei ele ferver, apurando sozinho, até que tornasse, assim, um ponto de cauda de ponto fraco, tá? Então, deixei ferver. Quando ele ferveu, eu verifiquei se já estava no ponto que eu queria essa cauda. Olha, ponto de fio fraco. Ela demora pra descer um pouquinho, mas não tão puxadinho, sabe? Então, ela já está boa pra que eu lide com ela, tá certo? Daí, eu esperei só mais alguns segundinhos e eu adicionei uma colher de sopa de manteiga. Eu desliguei o fogo e coloquei uma colher de sopa de manteiga sem sal, tá bom? Olha, e vou deixar ele descansar, deixei ele descansar aqui, até que essa manteiga ou margarina sem sal, uma colher de sopa, derrete-se por completo, tá certo? Vamos deixar ele aqui descansando. E a parte, eu coloquei num bol 90 ml de leite, sabe? Leite integral, tá certo? Depois, eu vim com duas colheres de sopa de amido de milho. Se você quiser a cauda mais mole, desculpa, uma baba de moça mais mole, que pra servir com sorvete ou colocar no manjar, você coloca uma colher só de sopa de amido de milho. Se não, se for pra recheio, duas colheres de sopa de amido de milho. Dissolva bem esse amido, tá? Verifica tudo certinho. E eu coloquei aqui cinco gemas, que eu já passei pela peneira, pra que tirasse toda a película da gema, tá? Pra que eu não fique com aquele gosto de ovo, tá certo? E também, eu peguei 200 ml de leite de coco, do leite de coco bom, tá? E coloquei aqui, mexi todo mundo, coloquei todo mundo junto aqui, ó. E fui mexendo devagarinho, até dissolver todo esse amido. Pessoal, eu quero pedir desculpas pela minha voz, eu tô totalmente congestionada, certo? Eu tô assim, num resfriado meio forte, mas, mesmo assim, a gente tem que trabalhar, mas eu peço desculpas aí, tá? A gente tem que trabalhar também, tomando o devido cuidado, né? Com máscara, luvas e tudo mais. Aqui eu volto pra cauda, tiro a minha canela, certo? Tiro também os cravos, se você quiser, você passa pela peneira, mas acho que não há necessidade, você verifica bem se saiu tudo, né? O meu ainda ficou um pedacinho ali no cantinho que eu não tinha visto, mas depois eu tirei, tá certo? E que é o super horrível morder o cravo, né? No creme. Daí você vem e mistura esse creme do bol, né? Essa mistura do bol, que se dissolveu bem o amido, juntamente com o que tava na panela, certo? Daí você vai ligar o fogo novamente e deixar com que ele incorpore. Você vai perceber que eu mudei de lado ali, daqui a pouco eu vou mudar de lado, olha. Que eu tive problemas com a boca do fogão, tá bom? Então a gente vai chegando ele aqui, mexendo sem parar, tá? Meja sem parar mesmo, pra que ele não grude no fundo da sua panela, tá bom? Logo ele incorpora, porque a calda já estava meio quente, quando nós colocamos os demais ingredientes, né? E ali, olha, não ficou um pedacinho, como eu te falei, do cravo, mas depois eu consegui tirar, tá certo? Vai mexendo bem, mexe bem. Olha, ele já está tomando consistência. Nesse momento você começa a mexer um pouco mais rapidamente, sabe? Pra que ele não empelote, tá certo? Mexe, assim, em movimentos mais, assim, com a sua colher, né? Mais rápidos com a sua colher, pra que ele fique, olha, nessa textura, tá? Quando o ponto tá bom, o creme tá bom, que eu sempre falo nos meus vídeos, é quando eu coloco uma parte dele e não afunda, tá bom? Olha, mexe, mexe bem, ele tá quase já pronto, olha lá, ele não afunda. Então, ele tá bom pra corte, tá? Tá bom pra eu rechear, que não vai cair de um lado e do outro no meu bolo. Então, isso daí me dá segurança, porque ele tá bem estruturado, tá certo? Vamos desligar o nosso fogo aqui e colocar umas gotas de baunilha. Eu coloquei apenas de três a quatro gotas, pra que não fique aquele gosto forte de baunilha e interfira no sabor do leite de coco, tá certo? Então, tudo muito suave, tudo muito bem equilibrado, pra que dê um resultado legal aí nos seus bolos e nas suas tortas. Terminei, agora a gente vai colocar num bó, certo? Pra resfriar, pra esfriar. E sempre assim, não precisa passar manteiga, não precisa passar nada. A gente vai colocar aqui, pra esfriar, raspa bem todas as suas panelas, todas as suas vasilhas. Isso, você vai desperdiçando conforme você vai deixando um pouquinho em cada panela, né? Então, sempre é bom tirar tudo das panelas, pra que você possa aproveitar melhor a quantidade dos seus cremes, tá bom? Aqui nós cobrimos com saco plástico, certo? Compre um rolinho aí de saco plástico, somente pra você lidar na cozinha e deixe eles friarem em temperatura ambiente, tá certo? Depois de bem frio, eu coloquei no meu bolo. Eu gosto muito de bolo de chocolate com baba de moça, que eu acho que fica top demais, tá certo? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.